Os fungos estão por toda parte. Você pode ver mofo em um limão velho em sua geladeira. É um fungo. E pode notar alguns deles no colchão e nos azulejos do banheiro. Pode haver vários milhões de espécies no mundo. E a maioria é inexplorada. Dos que existem entre nós, alguns são bastante inofensivos, como os que aparecem no canto escuro da sua geladeira. E outros são capazes de transformar uma criatura viva em um zumbi. E não se trata de um filme, mas da realidade. Vamos visitar uma floresta tropical para ver como o Cordyceps transforma a vida de alguns insetos em um pesadelo. Um minúsculo esporo de fungo quase invisível flutua no ar e pousa nas costas da formiga. Ela não percebe nada e trabalha o dia todo para o bem da colônia. Enquanto isso, o esporo penetra no corpo dela. Alguns dias depois, o comportamento da pobrezinha fica estranho. Ela treme, dorme mal e não come o suficiente. As outras veem isso como uma ameaça. Então, a expulsam do formigueiro. Mas a infectada nem pensa em voltar, porque não consegue mais controlar sua vida. O fungo se multiplica dentro dela. Se espalha por todo o corpo através do sangue. Captura lentamente todo o sistema nervoso. Começa a controlar os músculos e afeta o cérebro. O Cordyceps muda o comportamento da formiga e faz com que ela se mova na direção que ele quer, contra a própria vontade. Neste ponto, o animal se transforma em um zumbi. Então, vagueia sozinho pela floresta e procura algum lugar alto. Pode ser uma folha de grama, uma planta ou um arbusto. Em seguida, escala a uma altura de 25 centímetros e agarra firmemente o caule com sua mandíbula. Nada pode removê-la de lá, porque ela não consegue mais relaxar essa parte do corpo. A formiga fica esperando lá por vários dias. Todo esse tempo, o fungo meio que se alimenta dela e cresce lentamente. E sai do animal por diferentes lados. Se espalha em diferentes direções. Então, parasita cresce, sai e libera milhares de pequenos esporos no ar. Eles voam por toda a floresta. Caem na água, nas folhas, nos pelos dos animais ou no cabelo das pessoas que caminham na mata. Em quase todos esses lugares, não vivem muito. Mas alguns encontrarão um hospedeiro. Outros podem entrar na área com formigas trabalhadoras. E quando algum pousar em alguma, tudo recomeçará. Agora imagine que esse monstrinho evolua e comece a atacar as pessoas. Os cientistas disseram que era algo impossível, pois a temperatura do corpo humano é muito alta para os fungos. Mas, afinal, todo o planeta está aquecendo gradativamente, certo? Assim, significa que eles se adaptarão ao calor. E quando isso acontecer, minúsculos esporos penetrarão no corpo humano através das orelhas, nariz e boca. E assim, chegarão ao sangue. Lá, começarão a se reproduzir e a capturar o sistema nervoso. A pessoa terá febre e alucinações. Logo, perderá a sanidade e desejará apenas uma coisa. Compartilhar o fungo com mais gente. Se um deles pode fazer uma formiga se agarrar firmemente a uma folha com sua mandíbula, será capaz de controlar os músculos das pessoas e até mesmo de aumentar a força delas. Mas as infectadas não atacam outras. Elas vão subir nos telhados de edifícios ou árvores e adormecer para sempre. O fungo, entretanto, germina e libera os esporos. O vento os espalha por todo o mundo. Durante as primeiras semanas de infecção, enquanto os humanos ainda não estão preparados o suficiente, os fungos irão se espalhar rapidamente e tomarão conta do planeta. Quem sobreviver e conseguir evitar o contato se esconderá no subsolo e construirá bunkers. Primeiro, as máscaras de gás se tornarão mais valiosas que o ouro. Ainda assim, quando as pessoas perceberem que a sobrevivência da humanidade é mais importante do que os negócios, as máscaras se tornarão disponíveis. Por mais terrível que pareça, tudo isso é uma boa notícia. Porque não será necessário fugir dos infectados e lutar com eles. Todas as cidades introduzirão zonas de quarentena. Os humanos viverão dentro de edifícios com poderosos sistemas de ventilação de ar e sairão apenas com máscaras de gás. Se perceberem que estão infectados, informarão calmamente à polícia e deixarão a cidade. Receberão suprimentos de comida e seus parentes e amigos terão permissão para ficar com eles em máscaras de gás até que os infectados adormeçam. Haverá fungos por toda parte nas ruas. Você verá como plantações colossais de cogumelos crescerão nos telhados e paredes dos edifícios. O ar parecerá enevoado devido à intensa concentração de esporos. Mas não será perigoso se você tiver uma máscara de gás. O apocalipse zumbi será bem calmo e tranquilo. Mesmo assim, será difícil no mundo. Não por causa dos fungos, mas em razão das outras pessoas. Nem todas as cidades estarão em ordem. A anarquia reinará no planeta. Saqueadores e ladrões com máscaras de gás andarão pelas ruas. A comida vai ser muito difícil obter. A eletricidade nas cidades não funcionará 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas apenas durante algumas horas diárias. Porém, haverá esperança de um futuro brilhante no coração de cada um. Os cientistas trabalharão ativamente em uma vacina e a inventarão mais cedo ou mais tarde. Só que o fungo também irá evoluir. Talvez derrote a vacina. Então, as pessoas terão que criar uma nova cura. Além disso, ele tentará mudar para outros portadores, como pássaros, gado e quaisquer outros mamíferos. Imagine um cervo infectado com um grande fungo crescendo nos chifres. Os micro-organismos irão dominar o mundo e a população de grandes criaturas diminuirá. Eles se adaptarão à água por milhares de anos e começarão a infectar os peixes. E logo, todo o planeta se transformará em um cogumelo gigante. Ok? Acalme-se. Isso não vai acontecer. E aqui está o motivo. O Cordyceps passou milhões de anos de evolução para se adaptar precisamente ao corpo frio de uma formiga. Nem mais, nem menos. As habilidades internas dele são projetadas apenas para infectar certos insetos que vivem nas proximidades. Por exemplo, o da Tailândia não pode infectar uma formiga em algum lugar de Los Angeles. Portanto, não se preocupe. Ele não se tornará capaz de atacar um humano de repente. Não há imediatismo na evolução. É um processo longo e desafiador. Sem contar que o fungo não tem motivos para mudar para portadores de sangue quente. Ele se sente bem no ambiente das formigas e não tem problemas para se multiplicar. Se elas desaparecerem como espécie e as pessoas começarem a viver ao lado dele, ele começará a evolução. Mas pode levar milhares ou até milhões de anos de mudanças genéticas. No entanto, não relaxe. Existe um tipo que reuniu todas as condições para ganhar a capacidade de infectar humanos. Chama-se Candida auris. Foi descoberto no Japão em 2009 e chocou os cientistas quando a encontraram dentro das pessoas. Biólogos disseram que ele pode evoluir devido ao aumento das temperaturas em algumas áreas. Alguns anos depois, foi encontrado em muitos países ao redor do globo. Medicamentos antifúngicos fazem pouco para ajudar contra ele. Os sintomas são difíceis de determinar no início. E as consequências da infecção podem ser graves. Principalmente em pessoas com baixa imunidade. Os cientistas estão preocupados com esse micro-organismo, mas já estão desenvolvendo uma vacina que ajudou a derrotar o Candida auris em camundongos. Em breve, esperam liberá-la para humanos. A infecção ocorre através de fluidos humanos, sangue, saliva e escarro. Os fungos são reinos separados em nosso planeta. Mas nem todos são ruins e eles são necessários para sustentar a vida. Isso porque enriquecem o solo com substâncias valiosas e digerem as nocivas. Eles ajudaram as plantas a sair da água e a se adaptar à Terra há milhões de anos. 90% delas não sobreviveriam sem os fungos. São organismos que parecem enormes redes de tubos especiais, chamadas de micélio. Vemos apenas a ponta do iceberg, que são os cogumelos. O micélio não tem uma forma. Pode se transformar, se mover por labirintos subterrâneos e mudar de rota. Há muitas informações sobre ele, mas este é um tópico para um vídeo separado. Entretanto, os cogumelos ficam deliciosos salteados em fogo baixo com cebola e manteiga. Bom apetite!